Furto de veículo. Aconteceu na rua 28 no bairro do Jardim São Paulo, que fica próximo do Jardim Claré, na região oeste aqui de Rio Claro. Artigo 155 da lei do Código Penal e foi ontem por volta das 18 horas e 15 minutos. A vítima foi um homem de 33 anos de idade. Ele teve o seu veículo furtado, uma caminhonete Chevrolet Montana LS, cor preta, placas de Rio Claro, o veículo sem seguro. Ele tinha deixado a caminhonete estacionada em frente ao local do seu trabalho, do seu serviço, que é uma oficina de carros e motocicleta. Quando ele retornou para entrar na caminhonete, ele constatou a ação de furto no local. Dentro do veículo havia algumas ferramentas, macaco hidráulico, uma caixa pequena de ferramentas e também um cavalete azul. Flagrante de furto de veículo de um caminhão em Piracicaba de uma empresa transportadora, artigo 155 da lei do Código Penal e também receptação de produtos furtados, entrando no artigo 180 da lei do Código Penal. A Polícia Militar de Rio Claro trabalhou nessa ocorrência quando recebeu informações dessa ação de miliantes que praticaram este delito. O primeiro local em que o acusado autor, no caso da receptação, ele foi localizado na Avenida 10B, no bairro do Jardim São Paulo 2, aqui em Rio Claro. Mas o caso aconteceu em Piracicaba, na rua Luiz Silveira Pedreira, no bairro Capim Fino, em Piracicaba, cidade de Vezinha, aqui de Rio Claro. A hora do flagrante foi ontem, 10h50 da manhã. A hora da comunicação na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil da Rua 12 Código da Saudade, 1h05 da tarde. O indiciado que foi detido pela Polícia Militar e preso em flagrante, aqui em Rio Claro, no bairro do Jardim São Paulo 2, um homem de 38 anos de idade. Tem dois investigados averiguados nessa ocorrência, um homem de 48 anos e também um senhor de 62 anos. O representante da empresa de transportes em Piracicaba, tem 30 anos de idade, é essa empresa de transportes que foi vítima. No caso, o caminhão foi produto de furto, um caminhão semireboque branco com placas de Piracicaba de uma empresa transportadora que foi furtada. O que a Polícia Militar aprendeu e entregou? A pressão aconteceu aqui em Rio Claro, no determinado local que eu citei agora, no bairro do Jardim São Paulo 2. 24 pneus que tinham sido furtados, produtos de receptação, artigo 180 da lei do Código Penal. 24 rodas no valor total de R$ 55.200,00. Tinha sido o prejuízo. E também foi apreendida uma máquina, numerador elétrico, uma máquina de numerador elétrico. O indiciado iria pagar R$ 2.000,00 para cada conjunto de pneu. Ele foi detido pela Polícia Militar e preso em flagrante. Por enquanto é o que há.